Bora lá! Ah, com os amigos vou jogar Eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Eu quero ouvir, eu quero ouvir Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu canto rolar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer Vambora, vambora, vambora Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Já quero ouvir, eu vou cantar Já quero ouvir, eu quero ouvir Eu não vou me acostumar com isso nunca Nunca Que venha no nosso amor Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar minha bênção Um dia eu vou encontrar minha bênção Um dia eu vou encontrar minha bênção Adeus querido até um dia, quem sabe até Um dia eu vou encontrar minha bênção Um beijo durante aquele amor E meu coração estava lá Na verdade esse passado nunca vai me libertar Muita gente não se envolve só por medo de sofrer Mas no caso desse acaso, só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei te explicar como você me beija Eu não sei te explicar como você me beija Eu não sei te explicar como você me beija Você me beija Nossos sonhos, nossos sonhos de amor De amor Eu não sei te explicar como você me beija Eu não sei te explicar como você me beija Como no velho ditado eu falhei Só dei valor quando eu te perdi Vacilei Vacilei Vem! 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 Não vale correr, não vale correr É hoje que a gente se entende Eu tô tão carente Que o pau vai quebrar Vou te madeirar Mais tarde vai ter Não vale correr Relembrando, só relembrar Pra te amar Me desenhar O que? Eu tô tão carente Pra te amar Um sonho de luz Sem solidão Foi minha maior Pagodeiros e pagodeiras Eu te amo Eu te amo Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Baixinho, baixinho, baixinho Amor eu senti Amor eu senti Amor eu senti Eu te amei E ainda Vai, 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 vai Mas a minha lágrima o vento seca Obrigado meu pai, Oxalá por mais essa Se for fazer conta eu já tô bebendo Vai, vai. Vai trazer Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vai, 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 vai Quando a gente ama E outras que só tem coragem de dizer Quando está na cama Eu me apaixonei Todo mundo diz Que é melhor eu esquecer Porque você não me merece E sempre me procura quando te convém Eu não me aceito Eu vivo me enganando que tá tudo bem O que eu vou fazer Se o medo de perder E esse amor já me sufoca Se pra eu viver Só preciso do prazer Vumora, vumora, vumora Eu tenho muito mais Guardado pra você Um lugar que ninguém pode ter Pra não demorar Serão sua intenção E perdendo você para de não ter Eu tenho muito mais E pra ela de amazamento Meu amor Eu tenho muito mais Eu tenho muito mais E perdendo você Eu não darei um valor Ai Que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu beijo e escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente transar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Ai Como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Lá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Depois da separação Um vazio em meu peito Sem chorar que eu choro também Paixão Esse amor, meu amor Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura É uma doce loucura Que eu tenho muito mais Que eu tenho muito mais Que eu tenho muito mais Que eu tenho muito Madrugada eu acordei Que saudade de você Comecei a chorar Eu sei pra Nessa hora eu me lembrei Que sua mãe não pode ouvir O telefone tocar Que começa a brigar Gabriel A toa O que? Será que ela não vê Que Deus abençoou O nosso amor? Cada vez que ligo Bate aquele frio Quem vai atender? Quem vai atender? Se a pressão é Hoje eu tive sorte Atendeu você Eu quero ouvir vocês assim Oh, 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 oh Bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Pra te conquistar Eu tentei ser incrível Pra te namorar O que? O que que eu fiz? Abri a porta do calo Pra você descer Fiz um poema E botei nas flores Que eu te dei Na inocência De quem acredita no amor Minha paixão E aí? Em matéria Tava tudo certo Mas do nada Você me deixou Quem gosta muito Do príncipe do álcool E do ferrugem Mão pra cima E balança Quando eu Tenta me ajudar Ajuda a receber Você bateu Azo e voou Oh, oh, oh Para o meu amor Quando eu Quando eu Tenta me ajudar Ajuda a receber Você bateu Azo e voou Oh, oh, oh Para o meu amor Agora bate na palma da mão Tchau, tchau Oh, oh, oh 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 Valeu pela presença da galera Geral, geral, hein? Muito obrigado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ai, continua na palma da mão Continua na palma da mão A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Quais faltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu pranto mudou o mar Perdido de amor, jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz, pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade, sim Eu vi em você o amor E a felicidade Vai, 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 vai O desejo falou pro mar É a felicidade É a felicidade É o fim, é o fim, é o fim É o fim, é o fim O desejo falou pro mar É o fim, é o fim Faz um dom maior pra mim, um dom maior pra mim Gente, primeiro quero agradecer a presença de todos vocês, já desde cara, tá? Todo mundo que garantiu seu ingresso antecipado, quem comprou na hora Mas que fez questão de tá aqui nesse momento mágico hoje, que vai ser pra gente Eu resolvi gravar esse evento porque Eu tava sentindo falta de tocar um pagode do jeito que eu aprendi Que foi vendo o Revelação, Arlindo Cruz Sentar e tocar, tá ligado? Sem repertório, como vai ser hoje novamente, como já tá sendo A gente vai lembrando e vai cantando E já que eu falei de Revelação, de Arlindo, vamos nessa onda aí, né? Eu estou apaixonado Bora! Eu estou apaixonado Quero ficar do teu lado pra ter O teu olhar Eu sei que você me ama Seu coração No chão, no chão, no chão, vem pra mim, vem pra mim Você tem que me aceitar Eu, eu quero a paz Eu, eu quero a paz Pro teu sorriso Meu bem, meu bem, meu bem, querendo Eu preciso Preciso te amar O que mais quer é te dar um beijo e o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu A feijoada vai cantar, vai! Eu te quero só pra mim Só mais, só mais, só mais Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Quando a gente ama não tem pra ninguém Chego a me arrepiar só te lembrar meu bem Viajo no balanço, vê se vai e vem A arte de amar igual você não tem Quando a gente ama não tem pra ninguém Chego a me arrepiar só te lembrar meu bem Viajo no balanço, vê se vai e vem A arte de amar igual você não tem Quero ter você Curte o que custar Pela vida inteira Sonho com você Sou clássico hoje Dona do meu lar Minha companheira Minha companheira Vou te prometer, bebê A felicidade você vai, você vai Olha o tempo, hein? Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou te dar E as estrelas lá do céu Beijo com sabor de mel E pra nossa união Peço a paz e oração Encontrei nos teus olhos a razão De ser uma luz que veio clara Espantando a solidão Que há tanto tempo foi a minha companheira Hoje não choro mais Encontrei nos teus olhos a razão De ser uma luz que veio clara Espantando a solidão Que há tanto tempo foi a minha companheira Hoje não choro mais O nosso amor é como um filme, uma história de cinema A gente vai Incendiar nosso desejo repetindo aquela cena Bora, bora, bora Eu gosto Malandragem é poder Fica despreocupado Fica despreocupado Se tem outro azarando Ou mandando um pecado Se ele tá te cantando eu não sei Mas te olha de um certo jeito Todo mundo tentou, eu provei Quando chegou na festa eu vi Geraltava te olhando mais Teu olhar me filmou Eu senti que estava me amando E na música lenta eu provei Para todos que eu sou o primeiro Ao som do Tiago Suárez Jove o telefone mais Jove o telefone mais Só se eu vou Vai deixar mal em seu coração Seu tempero me deixa bolado É o meu misturado Entender No seu gole eu me bale Me bolo até numa casinha de sapé Como é lindo o bailado Debaixo dessa tua saia Botei Mas no galano novo a querer Fazendo vuleiro E a nega esse teu encanto Parece que vem do vileiro Você era de um jogo de jogo De conflito no corpo No poder Eu só sinto o som do batucão Do que o seu balanceiro Vem da rola comigo porque Eu amo você Quando o canto da cintura Eu juro o seu neve O nasceu toda a minha vez Eu sou o meu Envenenando o seu perfume E me faz o seu refém Seu sorriso tem rumo e tem nenhuma estrada Tô comendo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Pergulhar na tentação Essa boca que me fez Enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Eu também não me deixe a bolada Não me estourar Entender Seu dono me mola Me mola Termina a casinha de sambil Como é lindo Bailado debaixo Do santo a saia no dedo Quando o cana No bamba Que ele Fazendo vuleiro Você era de um jogo de jogo Que vida no todo vale Nessa cidade Todo mundo entra junto Homem, menina, menino, mulher Toda essa gente Na dia magia Presente na água doce Presente na água salganda E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salganda E toda a cidade brilha Seja tenente Ou filho de pescador O importante desembargador Se despedindo é tudo Uma coisa só Uma coisa só Força que mora na água Faz rejeição de cor Toda essa cidade é doce Força que mora na água Faz rejeição de cor Toda essa cidade é doce É doce, doce, doce É doce, doce, doce É doce Bora, grandão! Eu vou navegar Eu vou navegar Mas toda tuba eu vou Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu comprei o tempo e dez Eu não me fiz o tempo, eu não me fiz o tempo O homem tem o mano brecha Que gosta de neve, um sábado bom Pra nada, era sempre Manas que gostam de neve, um sábado bom Os manas que gostam de neve, um sábado bom Eles gostam dessa? Os manas que gostam de neve, um sábado bom Manas que gostam de neve, um sábado bom O plugue do fio era azul, branco e gordura Meu cabelo arrepiou Quando lhe dá com o botão Liguei o cacete no copo da internet Só pra limpar o visor Foi aí que o bicho pegou Foi aí que o bicho pegou Foi aí que o bicho pegou Era a galera gritando, demorou, demorou Daí tudinho te aborralha começou, começou O evento passava nas três da madrugada Mas foi todo mundo vagabundo Dependava a cadeia, com a palma da mão Se gosta de neve, um sábado bom Eu vou virar um milineto A sábado de bicicleta Foi aí que eu vou virar um milineto A sábado de bicicleta Eu vou virar um milineto Eu vou virar um milineto Eu vou virar um milineto Fala maior, Fala maior, Fala maior, Fala maior, Fala maior Sábado é o que o grupo Sensação gravou? Hoje o pagode Hoje o pagode é na comunidade Tem gente de toda a idade Tudo de bom pra comer Um pelotão de irmão com talento E mais um montão de argumento A gente não pode perder Fiz a casa de 0,800 de saia Criança e gestante não podem beber Vai ter festival de marquinha de praia E é sempre legal ver o povo bater Na palma da mão Na palma da mão Sensação, sensação Na palma da mão Sensação, sensação Na palma da mão 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 Na palma O homem é gostoso cair no samba O homem é gostoso cair no samba O homem é gostoso cair no samba A lua ilumina o terreiro Comitando o bar inteiro Pra samba a notiteira Pagode A terra Só é Só tava aqui o meu nome Eu fico cantando O banho do pandeiro No samba Hoje eu vou me acabar Sem conserto Bebendo uma cerveja Benjelada Dar aquela paquerada Uma loraca pretinha Na morena Na gracinha No design Da bondinha Da bolada Olha que se vê Vou lá beijar Hoje eu vou pagode Hoje eu vou pagode Vou ver gostoso cair no samba Da boca eu sou pra você Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão O vento no samba Sem conserto Vem se apagar Quando cair no samba Da boca eu sou pra você Vou lá beijar no samba Corra na palma da mão Na galera de samba Vem comigo A breva do pagode Agora vai beber Se você não se diga Não vai beber Tomar comigo Você vai beber Você vai beber Você vai beber Você vai ter o que fazer A breva do pagode Agora vai beber Se você não se diga Não vai beber Se você não se diga Você vai beber Vem de papara Bate papo Os meninos aí Eles merecem Um, dois, um, dois, três Amor, estou sofrendo Amor, estou sofrendo Chega de tanta dor, chega de sofrer Amor, amor, estou sofrendo Passando pedaços Estou merecendo Perdoa o meu doce, amor Por isso não voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa o meu doce, amor Por isso não voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Vem, dois, um, dois, três Amor, estou sofrendo Quem acabou Mas a classe da não tem, bro O que acabou Antes secou Quero balanços, vambora Com o segredo, mais um, dois, três Se eu durou, não segura Com a borra, menos um, dois, três Amor, estou sofrendo Se eu não se diga Vamos acabar Com o segredo, mais um, dois, três Se você desacredo, mais um, dois, três Se eu durou, não segura Com a borra, menos um, dois, três Tô precisando me acertar Com o meu amor Com o franguejo Tá pra aguardar que nem o yo Tanta demanda, tanto papo Tanta onda, tá pressando o maceco Tô tão à toa Tanta saudade sua Venendo voltar pra casa Toma o que eu deixei com nada Faço tudo, tudo, tudo o que preciso for Pra compensar o que você por mim passou Pra ser seu amigo novamente Eu nunca mais bater de frente, agora eu vou Aproveita aí Sempre por e quando você vai Eu nunca mais bater de frente, agora eu vou Eu nunca mais me faço Eu nunca mais precise, agora eu vou Eu nunca mais te amo Um beijão na dança Na ilusão É dar melhor com o perdão Samba, dora, dora Samba, dora, dora Samba, dora, dora Samba, dora, dora Minha música preferida Meu desejo vai Se a minha alma me ama, fica Deixa em suas mãos Um coração e uma cantiga Cuida bem do amor Do meu perdão e das meninas Deixa o céu no chão Deus por dentro Quando se tem paz Tá tudo certo Estrela que ninguém alcança O amor é só Pra quem merece E por isso Pede Que eu regresse A saudade é o mesmo que uma prece Depois não vai dizer Que a gente se perdeu Nem me perguntar Como isso aconteceu A gente dava nó Ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior De Samba, São Luís Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Como vou esquecer Esquecer você Não teve amor maior Não teve amor maior E Deus por dentro E Deus por dentro Quando se tem paz Tá tudo certo Não teve amor maior De estrela que ninguém alcança De amor Oh, 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 oh De amor, de amor De amor, de amor De amor Oh, 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 oh A música da gente tá tocando aí, tá? Mô, posso te chamar de mô Clareou e Belo A nova música de trabalho do Clareou, vambora Mô, posso te chamar de mô Meu amor, posso te chamar de mô Meu amor, posso te chamar de mô Mô Tô tentando esquecer, mas há pouco ainda sente seu gosto Assistindo TV, tudo lembra você Imagina Todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor tá baixando o meu rendimento É que o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso Oh, 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 oh Fica mais fácil de nós admitir Estava errado e agiu sob o calor A dor não cabe, mas ajusta o nosso time Porque aponta o causador, amor Vou te dar quatro, cinco dias pra sentir Se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e deliga Esse nosso digitor, amor Posso te chamar de mô Peça na sua rádio preferida Clareou e belo Posso te chamar de mô Amor, 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 amor Posso te chamar de mô 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 Mas ajusta o nosso time Mas ajusta o nosso time Porque aponta o causador, amor Vou te dar quatro, cinco dias pra sentir Se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e deliga Esse nosso digitor, amor Posso te chamar de mô Posso te chamar de mô Posso te chamar de meu amor De mô Amor Posso te chamar de mô Posso te chamar de mô Posso te chamar de mô Pra que brigar, larar E o que deu A distância até pode destruir Um grande amor Tem de afindar Se faltar compreensão Ambas as partes vão chorar Valorizar, larar Depois de perder É comum em todo ser Recomeçar É reconhecer Que a chama não se desfez, lararar Então Como estamos esperando O tempo vai passando É sublime somar Vamos nos redimir Para multiplicar Nas águas do seu rio No meu mar tem que deságua Vamos nos definir Para multiplicar As águas do seu rio As águas do seu rio Vão se encontrar Nossa paz retornará Pra que brigar, larar E o que deu Essa tem endereço certo, hein A distância até pode destruir Um grande amor Um grande amor Tem de afindar Se faltar compreensão Ambas as partes vão chorar Valorizar, larar Depois de perder É comum em todo ser Recomeçar Recomeçar É reconhecer É reconhecer Que a chama não se desfez, lararar Então O que estamos esperando O tempo vai passando É sublime somar Vamos nos definir Para multiplicar Nas águas do seu rio No meu mar tem que deságua Vamos nos definir Para multiplicar Nas águas do seu rio No meu mar tem que deságua Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nas águas do seu rio No meu mar tem que deságua Lá, 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 lá Nas águas do seu rio Vão me encontrar Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar perdurar na entrada da faixa Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar perdurar na entrada da faixa Vou dar-lhe um gato angorá, um cão e uma cadela Uma cortina a grenar, pra enfeitar a janela Sem falar na ta faixa amarela, bordada com o nome dela Que eu vou mandar perdurar na entrada da favela Sem falar na ta faixa amarela, bordada com o nome dela Que eu vou mandar perdurar na entrada da favela Limpa no nosso papá, vai ter bife de panela Salada de peixe e poá, xiloste, xuxu e berinjela Sem falar na ta faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar perdurar na entrada da faixa amarela, que eu vou mandar perdurar na entrada da favela Sem falar na ta faixa amarela, bordada com o nome dela Que eu vou mandar perdurar na entrada da favela Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela Que eu vou mandar perdurar na entrada da favela E pra gente se casar, vou construir a capela Perto de um lindo jardim com flores, lágrima e pinguela Sem falar na ta faixa amarela, bordada com o nome dela Que eu vou mandar perdurar na entrada da favela Sem falar na ta faixa amarela, bordada com o nome dela Que eu vou mandar perdurar na entrada da favela Mas olha só aqui, ó Fala, capitão Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela Vou lhe dar uma banda de frente, quebra cinco vezes e quatro costelas Vou pegar a ta faixa amarela, bordada com o nome dela E mandar incendiar na entrada da favela Vou pegar, vou pegar a ta faixa amarela, bordada com o nome dela E mandar incendiar na entrada da favela Viva gente! Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar perdurar na entrada da favela Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar perdurar na entrada da favela Vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela E vou mandar perdurar na entrada da favela Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo o que? Fazendo mil besteiras E o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras E o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Deus lhe guarde, Deus lhe crie, Deus lhe abençoe Deus é nosso pai, é nosso guia Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Olha só Deus já deve estar de saco cheio Pode crie, haha Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio Os habitantes da terra Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras E o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Os habitantes da terra Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo o que? Fazendo mil besteiras E o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Deus lhe pague, Deus lhe pague Deus lhe guie, Deus lhe abençoe Deus é vosso pai, é vosso guia Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio Tudo que se faz Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio Tudo que se faz Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio Tudo que se faz na terra Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Eu tenho na memória exatamente a primeira vez que eu ouvi essa música Foi nos estúdios Transamérica O final do jardim estava mixando essa canção E eu me lembro exatamente da sensação Eu fiquei duas horas depois viajando nessa música E no arranjo que é perfeito do seu Rio do Hora Aqui eu quero mandar um grande beijo Eu tive honra de cantar com o Cleber Augusto também Por favor Não me olhe assim Se não for Por viver só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei por ar Alai, alai, alai Alai, alai, alai Alai, 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 alai Alai, 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 alai Tanto faz Já me fiz por merecer Já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não vá se entregar Nosso caso não pode vazar Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe pro lado Neste caso não vai se entregar Ou até o outro lado Olhe pro lado Ela me traz o café, diz aonde gente, na cama, me ama como ninguém Me chama meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama, declama, reclama, vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Só ela me traz, ela me traz o café, diz aonde gente, na cama, me ama como ninguém Pois é, me chama meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama, declama, reclama, vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Vive sempre a reclamar, de ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Prepara a moqueca na hora do almoço, se faz de vendeca, até pra falar Dá sempre uma intera se estou caindo, dá sempre um gemido, um homem vê passar Ela diz que já faz parte do meu show, e vive cantando a canção do casuza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Só ela me traz, ela me traz o café, diz aonde gente, na cama, me ama como ninguém Pois é, me chama meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama, reclama, reclama, vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Olha a segunda, olha a segunda Me alisa sorrindo que nem Mona Lisa, na transa me trança que nem Rapunzel É tão Julieta que não vemos treta, não vê o Romeu e me põe lá no céu Que coisa mais linda, não é cheia de graça Ela quem passa a calça e a blusa, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Só ela me traz, ela me traz o café, diz aonde gente, na cama, me ama como ninguém Pois é, me chama meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama, reclama, reclama, vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Prepara a moqueca na hora do almoço, se faz de denteca até pra falar Dá sempre uma interação, tô caído, dá sempre um gemido ao me ver passar Ela diz que já faz parte do meu show e vive cantando a canção do Cazuza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Faz parte do meu show Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Vida louca, vida Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Oi amor, sou eu Tô ligando a essa hora porque a lua Trouxe um brilho de felicidade E se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez vou me entregar de corpo inteiro E viver um sentimento verdadeiro Eu quero amar e ficar eternamente ao lado teu Até de madrugada Até o que? Até de madrugada Eu sou meu Eu sou meu E senhor da tua cara Eu vou te agradecer Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu É o príncipe do alto Oi amor, sou eu Diz que me ama Mesmo que por brincadeira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Pagodeiros! E você é meu sonho predileto Pois saiba que quando tô quieto Estou com certeza viajando E segurando sua mão E segurando sua mão Transforma! Transforma em verdade esse meu dom Transforma em verdade esse meu dom Meu dom de sonhar A felicidade é você Chuva de amor, céu de paixão A saudade tem que entender Que não tem nada a ver nessa união Não te quero só por te querer Você balançou meu coração Iluminou o meu alvorecer Virou meu horizonte de emoção Meu amor, teu amor é o calor do meu desejo É imensa vontade de amar Quando te vejo Nos meus sonhos tão lindos Você é minha sedução Que me leva pra cama Me ama Além da imaginação Só vai aumentar meu sofrimento Só vai aumentar meu sofrimento Só vai aumentar meu sofrimento Só depois que tudo terminou Eu entendi Eu entendi Que não era amor E tudo que vivemos Um só momento Eu entendi Que o fim Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Podia enxergar O que tava tão perto Eu feito um tolo Nem percebi Que na vida hoje Vem pra colher Porque É assim que uma mulher De enxergar Se tiver só menos um sinal Que o fim foi o melhor pra mim É assim que uma mulher Que o fim foi o melhor pra mim Que o fim foi o melhor pra mim Que o fim foi o melhor pra mim Eu não tenho �지 De enxergar Se tiver só menos um sinal Então 1969 Que o fim foi o maior pra mim É assim que uma mulher Que o fim foi o melhor pra mim Só vai 39 Agora Tudo certo eu vou te esquecer Com o tempo eu vou me refazer Outro amor pra mim vai renascer Vou amar igual amei você A inveja aplaudiu Quando meu pranto caiu Sorrindo da minha dor Coração não resistiu Se feio mais aguentou Sabe que você mentiu Ao jurar que me amou Muito me magoei Só por ser um apelido Eu vou recomeçar Vou fazer nós de ser feliz Tudo me magoei Só por ser um apelido Eu vou recomeçar Vou fazer nós de ser feliz O desengano passou demais do meu viver Ainda te amo, mas eu não posso O desengano passou demais do meu viver O desengano passou demais do meu viver O desengano passou demais do meu viver Você me tinha na sua mão e não valorizou Eu era trabalho, casa e você não cuidou E passava o dia todo sempre reclamando Por isso eu já tô decidido, vou me separar Vai embora da minha vida, vá pra outro lugar Pega os seus panos de boa e vai tomando um rumo Cansei de você todo dia pegando meu pé Cismando que eu tava na rua com outra mulher Eu hoje tô livre e solteiro Vai, 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 vai Agora quem não quer é só eu Agora quem não quer é só eu Vacilou, me perdeu pra ser velha Agora quem não quer é só eu Agora quem não quer é só eu Vacilou, me perdeu pra ser velha Olha o pagode, olha o pagode, olha o pagode Só você tem o meu amor Não tem por que motivar a girassim Só você sabe o meu sabor Sabe? Não tem por que desconfiar de mim, pô Tá pegando a roda do fim Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho E vamos cantar, vamos chamar Bate na palma da mão Mas eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Eu vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar É você o meu lugar Não tem outra diretriz É você o meu lugar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Joga a mãozinha pra cima, geral Rodolfo, Rodolfo Agora bate na palma da mão Aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé Só te chamava tarde Sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito, salada de frutas Suco de mamão No almoço era filé mignon Com a coisa lá grega Batata corada O vinho do bom No jantar era a mesma fatura do almoço Ainda tinha opção É, mas deu mole Ela dispensou você O que é que o Big Mac fez? Que é que o Big Mac fez? Quis comer arroz doce com o diabo Botou sal na batida Aí não deu, aí não deu Deu lá vai já o macaco Foi lá no corneão Pegou três leitando Tiro na mão do próprio irmão Aí eu consegui Te desarmar Vou pra tua de novo O bicho pegou A polícia chegou O couro bebou E o cama entrou E a mão não te quer mais Quando a gente tá transando Sussurrando ela me chama de safado E lutando contra o tempo Ver seu corpo em movimento Eu me acabo E me agarro em seus cabelos Se te olho pelo espelho Me excita Totalmente transformada Na tigresa mais tarada Ela grita Me pede mais que eu vou Me pede que eu vou As loucuras do sexo Me pede que eu vou Todo amor sem complexo Me pede que eu vou O seu corpo molhado de amor É só pedir que eu vou As loucuras do sexo Todo amor sem complexo O meu corpo molhado de amor Essa é a parte que eu mais gosto Que eu mais gosto E depois ela me chama de imundo De cachorro e vagabundo Me implorando eternamente Pra que eu viva no seu mundo E se abre feito um leque Me chamando Big Mac Meio mais fundo Me pede mais que eu vou Me pede que eu vou As loucuras do sexo Me pede que eu vou Todo amor sem complexo O meu corpo molhado de amor Só pra você eu vou As loucuras do sexo Todo amor sem complexo O meu corpo molhado de amor Relembrando essa aqui, ó Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos que a gente Consegue se ver Você me diz que o seu Casamento vai mal Por isso trai Já não quero mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal O que eu sou pra você Simples amante ou nada Além de um prazer Você se entrega pra mim Senhora certa Do fim Depois me diz Depois me diz Aqui amanhã E vai Eu, eu queria ser bem mais E o que? Eu, eu queria ser bem mais Quero ter você O tempo todo Eu, eu queria ser bem mais Vou cantar o pagode do tio E do Igor Zé Meningite Já teve bronquite Levitospirose Canco, sarampo, catapora Varíola, cachumba e gastrite Tetania, hepatite Febre amarela E fonde o tivite Derrame cerebral Coqueluche Celulite Eu também tenho Faringite Doença de chagas E labirintite Ai meu Deus Igual Zé Meningite Eu nunca vi Meu Deus Igual Zé Meningite Eu nunca vi Pegar tanta doença brava Sobreviver Irresistir Teve sarna e tifra Teve soco no pulmão Cortava um tumor maligno Meu ser me subia a pressão Pegou um vírus no fundo Numa transa de amor Que ele topou Teve raiva e cirrose Até a própria morte Se amedrontou Teve raiva e cirrose Até a própria morte Se amedrontou Mas é que olha Que se a morte tem medo do cara É porque realmente Transmite valor O safado é mais bravo Que a própria morte Cé Meningite Aterror Você vai ser medo do cara Porque realmente É o nosso clome de saúde É o balu aê Nada acontece com a gente Vambora, vambora, vambora Começou o pagode Quem ama Enobrece a lastra A verdadeira chama Nunca quebra a corrente Somente enquanto Cantando poesia Cantando poesia Em prece de amor Quem chora Com seu amor perdido Não sabe a hora Que terá um sorriso De volta e flora De joelho, perdão E se vejo pra dor Meu samba Tem quem ama Tem quem ama Quem chora No nobre medo Dois mentindo Pra massa E pro mundo inteiro Faz pulsar a raiz Em nosso coração O vambar Que escreve a tristeza Com muita alegria No seu mais lindo verso Que no dia a dia Olha o povo comigo Na palma da mão Vambora, vambora É lindo Que gostoso o pagode Que estamos curtindo Com a rapaziada Chegando e sorrindo Muito à vontade Ao fundo de guitarra Vambora, vambora Vambora, vambora Cada sua alegria Vai junto da gente Faz a alegria Que no mundo inteiro Um lugar mais tranquilo Pra quem quer amar Amar, amar, amar Vambora, vambora Cada sua alegria Vai junto da gente Faz a alegria Que no mundo inteiro Fala de Aire Um lugar mais tranquilo Pra quem quer amar Chego e peço Um tom ao banjo Aqui na mesa Cante que cantar É arte É beleza E pra que chorar A vida É boa Para se curtir Pois é E pra que chorar Sem deixar o amor Que sorrir Eu vou Eu vou Eu vou De novo Eu preciso sentir o coral de vocês Uma só voz Cantem 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 Canta Brasil Mas deixa eu chorar Eu sou vivo Eu sou de vivo Ali no Universal Music Aline, maravilhosa, universal music Eu ando desagreditado Solta a voz Canta, geral, geral E fecha A estração é em uma conversão Em paixão é em uma conversão Te lembra de uma conversão O amor, o amor quando seca não dá pra comer Pode até querer, mas eu quero viver Eu como esse risco, se como você O amor Eu amei Nem sempre se calculo o risco, mesmo assim Eu amei Despedicei tanto um sorriso, mas no fim Eu chorei Mas deixa! Eu sou bem vivo Eu sou bem vivo Eu sou bem vivo Geral Só vocês Geral, só vocês! Geral, só vocês! Geral, só vocês! Geral, só vocês! O amor quando seca não dá pra comer O amor quando seca não dá pra comer Pode até querer, mas eu quero viver Eu como esse risco, se como você Eu como esse risco, se como você Já era Já era Já era Tira o fumo e nasce no meu coração Já era Já era Já era O amor Pode até querer, mas eu quero viver Eu como esse risco, se como você Eu como esse risco, se como você Chama, 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 chama Vamos cantar O dia Vamos cantar O dia tava tão lindo O dia tava tão lindo Fiz uma selfie sorrindo Botei na história de sobrar Me lembrar Que essa pessoa sou eu Melhor presente é a vida Ganhou que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E viva a cada momento Como se possa acabar Não vai dar pra esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Não, não Acorda pra vida Não deixe pra amanhã Que pode ficar tarde Acorda pra vida Depois não vai chorar no bloco da saudade Acorda pra vida Chama, vai, vai, vai Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Chama O dia tava tão lindo Fiz o Marcelo sorrindo Botei na estante Só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu O melhor presente É a vida É o que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E viva a cada momento Como se fosse acabar Não vai dar pra esperar O tempo tá passando Na velocidade Ama Acorda pra vida Não pode faltar tempo Pra felicidade Não, não Acorda pra vida Não deixe pra amanhã Que pode Fica tarde Acorda pra vida Quem curte o samba da feira Vai cantar comigo assim Acorda pra vida Bate no peito Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Chama Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Quem merece ser feliz Joga a mão pra cima aí Geral 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 Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Joga Joga Vamos embora Vamos embora Salve, salve, samba da feira Alô, música boa Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era um bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se com carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena Que pena Só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se com carência Não sei se com carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor O que faço com carência O que faço com os planos Nos próximos anos Juro Mais alto Só sei que Que pena Só eu senti amor Foi mais um nas suas mãos Com mais um nas suas mãos Não sei se com carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena Que pena Só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor Só eu senti amor Música E o tapate o corre Cheira a nossa cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma porra terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de pó, me cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guardo meu lugar, ali no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo E outro cara vai contar Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô postando história na balada de quinta do bingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô saindo, só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Pensando aquele sorte que eu não fui buscar Eu tava de pó, me cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma porra Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guardo meu lugar, ali no seu sofá Eu tava de pó, me cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Eu pensei que era uma porra, eu pensei que era uma porra, eu pensei que fosse superar Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Deus, onde é que eu tava? Com a cabeça E outro cara vai cuidar Vamos fazer o seguinte A todos os pagodeiros que tão presentes hoje A todos vocês que vieram Joga as duas mãos lá em cima com a gente Todo mundo com a mão no céu Firmando na palma da mão e cantando Vai, vai! E eu tava de pó, me cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma porra, eu pensei que era uma porra, eu pensei que fosse superar Eu tô de pó, me cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guardo meu lugar, ali no seu sofá Não tem como eu dormir em paz, sabendo que isso é pra julgo E outro cara vai cuidar Essa música é minha e do Paulinho Simpatia Tu é um safado Nem a lua, nem o sol Nem a noite o meu lençol Consegue me esconder Dessa saudade Dinheiro nós não temos, mas é cada paixão que nós arruma Mas quando o sol se vai e a noite cai Procuro por você nessa cidade Você que me aquece e me faz esquecer o mundo lá fora Me faz viajar quando estou contigo nada mais me apavora Mas quando o dia amanhece Você simplesmente esquece dos momentos de carinho E me deixa aqui sozinho Amanheceu 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 A cidade a cor de Neon O meu lençol Vem moleque Consegue me esconder Dessa saudade Mas quando o sol se vai e a noite cai Procuro por você Alô, morro da mina Alô, morro da mina Tamo junto, hein Vai sué Você que me aquece e me faz esquecer o mundo lá fora Deixa eu dar um beijo aqui pra galera que tá curtindo a live lá em Portugal O Caio e a esposa dele Juliana Werneck Um grande beijo Tamo junto, família Dos momentos de carinho E me deixa aqui sozinho Amanheceu Na cidade a cor de Neon Vamos, família Escafura Dos lençolos O odor do batom Nossa cama tão desarrumada Amanheceu Minhas lágrimas e vejo voar Sua fuga me faz confirmar Que no fundo está apaixonada Amanheceu Na cidade a cor de Neon Nos lençolos O odor do batom Nossa cama tão desarrumada Eu ia falar dele agora, rapaz Parabéns por esse repertório Amanheceu Minhas lágrimas e vejo voar Sua fuga me faz confirmar Que no fundo está apaixonada Faz um som menor pra mim Sol menor pra mim Essa é de dois mil e oito ou nove Chega toda vez que você toca Nesse assunto a gente briga Do passado nada importa Olha bem pra nossa vida Cheia de felicidade Uma só cumplicidade Nada mais nos incomoda Nosso amor é fortaleza Eu já sou realizado É um mundo de riqueza Se eu te tenho do meu lado Qualquer mar eu atravesso Qualquer rima vira um verso Vem viver nossa história Novos tempos Nosso amor é só vitória Apaga Tira do peito essa mágoa Deixa de lado essa cisma Que vai me perder Não me vejo longe de você Por nada Eu trocaria a certeza Pela ilusão de querer Envolver qualquer Faz um mi maior pra mim aí também Que eu vou relembrar outra Ó, foi através dessa música Que eu conheci o Dinei, Suel Inclusive eu vou dar um beijo pro Dinei, cara Excelente compositor Ele tem a música que eu amo demais Vamos cantar depois Aventureiro Vamos cantar daqui a pouco, vamos Aventureiro, amo pra caralho Essa música aqui foi quando eu conheci O Dino lá em Marechal Como é que começa mesmo? É Esse mundo da voltas Falei Pra você Não me ouviu Deu as costas pro amor Que eu te dei Quando partiu sorrindo Não viu que eu Chorei Se sofri Foi preciso pra mim Fazer Chora Mas quem corre perigo Dá um abraço aqui É o seu coração Não pode abraçar Porque sofre o castigo desse teu Viver Uma nova aventura Uma nova Ilusão Pro seu mundo de falso querer Deu No que tinha que dar Aprendeu a lição É melhor repensar Não me pede perdão Deixa o tempo curar Assim que você mudar Assim que essa dor passar Assim tô com você Pode acreditar Assim que você mudar Assim que essa dor passar Assim tô com você Pode acreditar A música que você falou do meu cumpadre Dinei Xande Pilares e Claudemir Se eu tivesse que fazer um top 10 Dos sambos mais lindos Essa música com certeza estaria Eu tenho um top 10 na minha cabeça Tenho? Tenho Dos sambos mais 10 só eu não consigo Não não Porra eu gosto de 100 O meu tem que ser o top Top 700 Não mas as 10 como eu gosto Essa é maravilhosa mesmo Porra essa tá entre as 10 como eu gosto Que papo né cara Maravilhosa Vambora vamos tocar Eu começo Eu sou aventureiro e você não merece isso Eu tô comprometido em me amarrar jamais Aliás eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde então vamos parar com isso Não, não tem outro jeito já que tá ficando certo Continua É Quando um não quer dois nunca formam um casal Eu tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde então Alô Bangu Vambora Eu venço em paz de conta Teu coração nos conta Teu coração batece Isso me entristece Teu corpo quero rio Eu só vou lá sozinho Sem metade de nada Sigo por essa estrada É O destino é quem vai Saber Deus Se vamos viver só Ou pra nós dois Se o bom Deus me conceda Amor e paz Quem sabe um bom dia Ou nunca mais O destino é quem vai Saber depois Se vamos viver sós Ou pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda Amor e paz Segue no mesmo tom Segue no mesmo tom No mesmo tom As malas arrumadas Meu Deus que porrada Dê mais uma geral Boa Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração Eu desanimei Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurar Mas você não procurou entender Um parte Um parte A gente ama essa Se não procurar Mas você não procurar Mas você não procurar Pra você não procurar Mas você não procurar A gente ama essa Que se não fosse Não procurar Já é, já é, eu adoro tanto esse teu jeito Pra você que tá apaixonado, apaixonada, essa é a canção Decorei a sua canção preferida, tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar pra você Mudei o corte de cabelo, tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece que quando falho não tô te escutando Fica bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar, não é por nada Eu, às vezes acho até que tô sonhando Volto e meio tô Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso como a gente acertou Olha a minha cara de contente Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração e se trocou Sei que parece que quando falho não tô te escutando Fica bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar, não é por nada Eu, às vezes acho até que tô sonhando Volto e meio tô me piscando Pra ter certeza que tudo é O amor faz isso como a gente acertou Olha a minha cara de contente Eu, às vezes falei... Tá na cara A tua blue... Tua bunda Faz isso como a gente acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração e se trocou Tua bunda Faz isso como a gente acertou Olha a minha cara de contente Eu, enquanto Melhorei, melhorei, caracará O amor, mas esse amor acertou Olha a verdade comente Entrou no meu coração e se trancou Entrou no meu coração e se trancou Se eu não te procuro, a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar, tô inseguro Se acabou, entanto, se a paixão perdeu a tara Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar, agora é tudo ou nada Já não posso esperar nenhum segundo Eu que nunca pensei um dia perder minha paz Hoje me vejo assim, sofrendo demais Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer É lua cheia, toda iluminada Lembra as nossas noites de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Arruma um retorno aí, velho Se acabou, entanto, se a paixão perdeu a tara Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar, agora é tudo ou nada Já não posso esperar nenhum segundo Eu que nunca pensei um dia perder minha paz Hoje me vejo assim, sofrendo demais Demais, demais, demais Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer É lua cheia, toda iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou sem você Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Estou sem você Eu estou sem você Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer Eu estou sem você Será que a gente Balança a mão Se pode Balança a mão aí, cara Será que a gente pode se entender? Terê, devê, devê, devê Terê, devê, devê, devê Terê, devê Terê, devê, devê, devê o nosso잖아요 Essa eu gosto muito Esse meu nome é meu irmão, Gustavo Lins Vou de produções agora, moleque Só de olhar pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura, vai entender Coração tá disparado Eu tô te querendo, é pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem, tá ficando tarde Qual é o seu telefone? Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer? Pra tentar conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamam a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade ao pensar Em ir embora, em ir embora Pra tentar conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade ao pensar Em ir embora Só de olhar Sozinho, é assim que eu me sinto sem você Vou dizer na verdade o que rolou Foi um caso pensado pra fazer Despertar teu ciúme, meu amor Apenas uma história combinada Mas nada Inveja Esse lance de intriga foi cilada É conversa de quem tá mal amada Pode ter a certeza que eu não sou Desse tipo que age e se mudou Nada vai parar nossa jornada Nada Eu faria o meu amor Eu faria o meu amor sofrer Te fazer feliz é meu dever Sou tão independente de você Tô desmonteado sem te ter Tô precisando urgentemente de você Eu faria o meu amor sofrer Te fazer feliz é meu dever Sou tão independente de você Tô desmonteado sem te ter Tô desmonteado sem te ter Tô precisando urgentemente de você Você foi mais que um simples romance Uma louca paixão Bora lá! Que passou como um vento Causando tormento no meu coração Foi uma fúria louca Temporal de desejos Uma noite de prazer Vamos, vamos, vamos! Não consegui explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Minha mente enlouquece O meu corpo incendeia Chego até ouvir Sua voz sussurrar Me pedindo Feijoada! Que delícia do fotógrafo! Que delícia do fotógrafo! Te deixou feliz como eu Que o meu amor te sai Eu quero ser feliz como eu Que deixou feliz como eu Ó, essa aqui eu acho que vocês lembram É mais ou menos assim, ó Não esqueça aquela época da escola Mas é pagode Que você batava a aula Pra me ver jogando bola E passava o teu caderno E às vezes dava cola Pitoco! E a gente faz barulho pro Pitoco Aí, gente! No escuro do cinema Eu chopei tronco De pilares Saiu de cena Pra fazer curso normal em outra cidade Eu fui Completei maioridade E você Me matando de saudade E depois cair no mundo Nessa minha trajetória É um milagre te ver Encontrar agora E o pior, e o pior! O pior é que eu sou A vida 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 que eu sou Que é pra evitar o risco De batir ao meu Baixinho, baixinho! É tudo com vocês! Desejo, desejo, desejo! Desejo! Pra você Vai te salvar O que eu sou A vida 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 que eu sou Pra eu cuidar dos meus Desejo, desejo, desejo! Se entregar Antes de dizer Desejo, desejo Pra você Que o bom Deus Me ajude Pra você cuidar dos seus Baixinho, pra eu cuidar Mas deixa os nossos sentimentos E essa aqui, quem lembrou? Olha, eu não devia estar aqui Você sabe que eu tenho compromisso Tô legal com a minha namorada Se quer me complicar Para com isso Eu sempre te falei toda a verdade Existe outra pessoa em minha vida Você me dá bola e me provoca Me deixa aqui num berco Sem saída Aí então Quando eu te vejo Bate forte o coração É jogo tudo Decidi se é sim ou não Porque foi acontecer isso comigo Aí então Se sou culpado Quer saber Já não sei mais Tô com você E eu sei lá o que você faz Tento ir embora Mas não dá Bora! Segura o coração Apoia o coração Você tá dividindo Entre o sonho e a razão Diz como é que faz Não dá mão para a paz Foi aí que eu tenho que fazer essa canção Segura! Segura o coração Segura o coração Você tá dividindo entre o sonho e a razão Como é que faz Não dá mão para a paz Foi aí que eu tenho que fazer essa canção Pra ver se assim eu fico em paz Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi Que o amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Bora, 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 bora Vem que podia acreditar Viver de falta Viver de falta Viver de falta Vai pegar nunca Foi dois mil e quinhentos, hein Que não é ilusão Segura a minha mão Viver de falta Viver de falta Pra Deus só brinhar Pra gente, pra gente Pra gente Te ver de falta Viver de falta O amor acontecer Segura! Segura a minha mão E vamos viajar Pra Deus só brinhar Pra gente Quem lembra dessa aqui, ó Eu tentei não olhar pra você Pra gente Desfacei pra ninguém perceber Que entre nós dois Tá rolando um desejo, um querer Mas a verdadeira E se o teu namorado souber Já pensou É melhor a gente parar É arriscado demais me entregar E se acabe você terminar Esse cara vem logo me ver Que eu tô louco pra Vambora, vambora, vambora Eu sonho com você que você me beijar Eu sonho com você que você me beijar Eu sonho com você que eu tô louco pra você que você me beijar Não vê que esse teu namoro não vai dar em nada Em nada não Não tem que se enganar Não tem que se enganar agora Ó, essa aqui quem não tiver preparado Eu sei que vai mandar mensagem pro ex e pra ex Eu sonho com você que eu tô louco pra você que você me beijar Eu sonho com 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 você que você me beijar Você jogou fora A morte eu te dei O sonho que eu sonhei Eu sonho com você que você me beijar Você jogou fora A minha ilusão A louca, a paixão Eu sonho com você que você me beijar Que pena Eu sonho com você que você me beijar Só de pensar que sua boca beijou pra boca Da desilusão, isso é mal E desmonta um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num pédio total, isso é mal Sua atitude anormal me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Mesmo doendo no peito, te quero comigo Alô, Vitória, Espírito Santo O meu jeito felido machuca e dá prazer Bora, bora, bora O azul do mar E a força da... Alô, Manaus! Juntos, Manaus! Eu amo Manaus também Saudade de Manaus, Jesus Ó, essa aqui eu sei que vocês não sabem A cidade já pegou no sono Eu já li de novo as velhas revistas Estou em pleno abandono O Jô já fez a última entrevista A Mauri também já foi embora Já tá terminando o perfil O intercine que acabou agora Com certeza você também viu A verdade é que você está do mesmo jeito Que está sofrendo tanto quanto eu Teimosi é um defeito Comum ao teu coração e ao meu E pra essa dor o único remédio Seria um de nós pro outro ligar Eu estou na portaria do seu prédio Estou no celular Vai, vai, vai! Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Explodiu o bebê É o príncipe do álcool, papai! Ele vai prazer Ele tá falando com o seu adorado Você é só morta, joia Você é saudade Só tem que a gente não se cegar É melhor eu juntei E a válida E o filho do amor Ó, tem mais uma que eu acho que vocês conhecem Essa aqui é muito boa Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz O que, Jorge? Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do teu amor Vambora, vambora! Então vem Estou com saudade E a tua maldade Me faz treinar Te perder Eu nunca já não desistir Eu não sei Toda se você Tava tão tristão Enquanto ela apareceu Seus olhos que fascinam Logo estremecer Os meus amigos Falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso Que lindo, que lindo Que emoção, que emoção Que show, Lapa, que show Tu sabe não existe o cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher é pra berrar, é pra berrar Vai, vai, vai Vai, amor É menor Demais É menor É menor É menor Tiqui-ti-ta, tiqui-ti-ta Já relembramos os pagodes Relembramos os anos 90 Queríamos cantar uns sambas De quem é seu? Segura aí, vai Só cuidado pra não deixar cair aqui na rapaziada Demorou, valeu? Quem lembra dessa aqui, ó Ninguém sabe a mágoa que traz Desse jeito nem sequer sabe É que meu samba me ajuda Na vida minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro Do batuque do sul e até do pandeiro Mas não fale da vida se você não sabe o que eu já passei Consul, aumenta esse samba que o verso não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Eu lembro essa vida do jeito que ela me levava Vai, vai, vai Do jeito que a vida quer Essa aqui eu amo, ó Pagode Acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Quando a mulher que ele ama Quanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora Na cabeça, bora, bora! É Quanta coisa muda nessa hora Quando a mulher que ele ama Vai embora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Mas quando ela cisma e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Bora, 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 bora! Aí agora eu vou cantar essa música que foi feita pra mim, ó Essa foi feita pra mim, ó Eu vivia Vá! Quando eu era, quando eu era Quando eu era vagabundo Hoje em dia Com muito curso, mas foi Sou o chefe de família Da mulher que eu amei Aí eu vivia, aí eu me veia Vambora, vambora, vambora! Quando eu era, quando eu era Quando eu era vagabundo Quando eu era vagabundo Faz tempo Hoje em dia, Vitinho Hoje em dia Eu me veia Eu quis te dar Eu quis te dar um grande amor Diz, diz, diz! Hoje em dia Já acostumou A vida de eu lá O que você quer é vadiar Vai 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 vadiar Baixinho, 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 baixinho Eu tive a ideia de fazer esse evento aqui num show Que eu fiz aqui, deve ter uns meses atrás E aí a galera da casa estava exatamente ali do tal Jorge E eu falei, ó, eu tenho que ser o primeiro a gravar aqui Porque a energia que estava aqui no dia Estava muito forte, mas não estava nem 50% do que está aqui hoje Então parabéns pra vocês E pra gente coroar isso aqui agora A gente vai fazer um coral em homenagem a todos os mestres do samba E principalmente ao Mig Neto Que é mais ou menos assim, ó Oi, insensato Tanta desilusão no meu viver Eu quero o quê? Se não fosse esses caras a gente não tava aqui Ninguém começa a casa pelo teto O acalanto da paixão Fui desprezado Meu coração, coração Desprezado e magoado Por alguém que abondeu Meu coração Destino, destino Quero apenas um dia poder Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Destino Que agindo assim É que em cada experiência Eu já sofri por amar assim É com vocês Que é mais ou menos assim É com vocês É com vocês Que delícia, Joãozinho! E essa aqui, ó. Que a lua venha nos iluminar Hoje, quando a brisa do amanhã chegar Traquinas! Alô, Gondi! Alô, Traquinas aí, Gondi! Que a lua Olha o sol, cumpá! Hoje, quando a brisa do amanhã chegar Traquinas, fortalecer as camadas A luz do dia Vou sonhar Todo mundo na vida tem uma pessoa Que não te abandonou nunca No momento que você mais precisou E essa pessoa tá comigo aqui no palco É meu amigo, meu irmão Big Mac E esse samba eu quero dedicar pra ele O céu de repente aduviou E o temporal Só Deus sabe o quanto Se lobotou Gostou, mas depois veio a bonança E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando o vento parou Quando o vento parou Ninguém suportou Só você ficou E a água baixou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando a gerar Quando o vento parou E a água baixou O meu amor é passarinheiro Ele só quer passarinhar Ele só quer passarinhar Seu beijão ao sapão Seu abraço Uma gaiola que pende meu coração Que nem moda de viola Na gandai Fruto do seu amor me pegou Na gandai Sua ganda me mudou Foi a gerar Foi a gandai Foi a gandai Foi a gandai Foi a gandai Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Paixão forte me domina Agora que começou Não sei mais como termina Água da minha sede Sou peixe na sua rede Quando você sambou na roda Eu fiquei a fim de te namorar O amor tem dessa história Se bate Já quer entrar Se entra não quer sair Ninguém sabe explicar O meu amor é passarinheiro O meu amor é passarinheiro Ele só quer voar, voar Só quer voar, voar Seu beijo é um alçapão Pique-mec É da gaiola Que prende meu coração Que nem moda de viola Na gandai Na gandai Na gandai Fruto do seu amor me pegou Na gandai A lua ilumina O terreiro Convidando o partideiro Pra cantar a noite inteira Pagodeando até o sol Gaiar Ao som do cavaquinho Violando Replique do cantando Banjo do pandeiro No samba Hoje eu vou me acabar Vambora Vambora Na loura Na pretinha Na morena Na gracinha Do design Na budinha Da mulata Hoje eu vou pagodear Eu vou Vambora 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 Olha a palma da mão Vamos la Como é gostoso cair Zamba Samba Vambora 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 Venha comigo samba Antonella Mayor Samba Vambora O Samba, Samba Boa pra roda que o pagode agora vai beber Se você me escutar não vai se arrepender Em Samba, o meio-dia que você vai ver Que o Samba tem feitiço fazendo acontecer O Samba agora vai beber Se você me escutar não vai se arrepender Em Samba, o meio-dia que você vai ver Em Samba, o feitiço fazendo acontecer Já andei por esse mundo, minha escola foi a vida Já dei nó em pingo d'água, procurando uma saída Apesar do sofrimento, nunca pratiquei maldade Hoje, por merecimento, eu encontrei felicidade Quem é de Deus, quem é de Deus, não tem inimigo Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido Quem é de Deus, quem é de Deus, por ele é protegido Você começou errado, já chegou atropelando Mas tem coisas nesse mundo, só se aprende passando Se eu não puder adiantar, eu não atraso Nunca dá vida de ninguém, fiz pouco caso Eu planto a paz pra colher a amor Quem me quer mal, entrego nas mãos do Senhor Quem é de Deus, quem é de Deus, não tem inimigo Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido Quem é de Deus, quem é de Deus, por ele é protegido Quem é de Deus, quem é de Deus, não tem medo Quem é de Deus, quem é de Deus, não corre perigo Quem é de Deus, quem é de Deus, é bem sucedido Quem é de Deus, quem é de Deus, por ele é protegido Olha, vamos na dança do cachango, sarava, jogo, sarava Engomar, meu filho, que eu quero ver Você rodar até o amanhecer, engomar, meu filho, que eu quero ver Você rodar até o amanhecer, o tambor tá batendo, é pra valer É na forma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo, é pra valer O tambor tá batendo, é pra valer O tambor tá batendo, é pra valer Dona Celestina, me dá água pra beber Se você não me der água, vou falar mal de você Deu meia-noite, o galo já cantou Na igreja bate o sino, é na dança do jogo que eu vou Deu meia-noite, o galo já cantou Na igreja bate o sino, é na dança do jogo que eu vou Olho da mulher, 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 mulher Eita! Você não terá o meu amor, pode tentar o que quiser Alô Pajou! Já levou o meu nome na macumba pra me amarrar Já tentou diversas vezes me prejudicar Mas minha cabeça é sã, mais ou menos Porque o Cosme é meu amigo e pediu a seu irmão Quem tentou seguir seus passos, foi dizendo que era eu Você não passou de um caso que nasceu por um acaso Seu amor não era eu Seu amor não era eu Quando teve a conclusão que o meu pobre coração Não abrigaria você Vai, vai, vai Passou-me calumniar Mas a patota de Cosme Não deixou nem vai deixar Passou-me calumniar Mas a patota de Cosme Big Mac, eu quero aquele Si bemol Vou acender velas para São Jorge Vai, 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 vai E vou plantar comigo ninguém pode Para que o mal não possa convencer Vou acender Para São Jorge Vem na mão que na fé não dá Eu quero agradecer E vou plantar comigo ninguém pode Para que o mal não possa convencer Pá para a mão, pá para a mão, pá para a mão, pá para a mão, pá para a mão Olha o grande em mim não pega Não pega em quem quiser Olha o grande em mim não pega Mas vem o cu com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção, quem vai pela boa estrada No fim dessa caminhada, encontra em Deus perdão O cu com sua espada Já tem proteção, quem vai pela boa estrada No fim dessa caminhada, encontra em Deus perdão Lá, 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 lá Vamos saltar, São Jorge Cavaleiro Lá, 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 lá Vamos saltar, São Jorge Cavaleiro Vamos saltar, São Jorge Cavaleiro Salve, Jorge! Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar Valeu Paulinho Estudar Não, meu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu prato rolar Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou cantar Pra esquecer nessa dor Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Eu já perdoei Eu já perdoei as maldades que você viveu Adeus querido até o dia Quem sabe até Talvez Que pelo nosso amor De sentir Eu vou desanimar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu nomei Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as faltas que você me fez Adeus, querida, até um dia Quem sabe a fé, talvez Que pelo nosso amor desfez Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar minha felicidade Felicidade Eu já perdoei as faltas que você me fez Adeus, querida, até um dia Quem sabe a fé, talvez Que pelo nosso amor desfez Que pelo nosso amor desfez Que pelo nosso amor desfez Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver Com alguém assim Tão diferente de mim Tô nem aí pra sonhar Faça um favor pra mim Quem vem a mim Se erra no que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Todo mundo é Conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus Teve em mim Viver sofrer não dá Faça um favor pra mim Quem vem a mim Procura Não perco mais O dia de som Não penso que a sombra me assuste Nem penso que eu fiquei na pior Não vi me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso E o segredo roubou Meu sorriso Errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Mentira Mentira Graças a Deus Teve um fim Viver sofrer não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais O dia de som Não penso que a sombra me assuste Nem penso que eu fiquei na pior Não venha me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso E o segredo roubou O meu sorriso Não penso que a sombra me assuste Nem penso que eu fiquei na pior Não venha me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso E o segredo roubou O meu sorriso Quero ajuda de vocês, velho Foi preciso Perder Pra aprender a valorizar A mina de fé Alô, revelação Alô, revelação Alô, grupo contagiante Alô, belo Alô, sorriso maroto Alô, bom gosto E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil é acreditar que você foi embora Vou ligar Vou ligar os fatos Até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Sem você Terê, 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 terê Alô, clareou Alô, clareou Alô, acessou Alô, acessou Não melhou nos olhos Alô, acessou Alô, acessou Alô, acessou Um beijo gelado pra se despedir No silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Sigo que já foi saindo do tom ao te ver Eu sei, eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Fiquei sem acreditar que você foi embora Vou ligar dos fatos até perceber Vou tentar continuar na vida Sem você, pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Te conheço bem, te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se há muito pressa, nem nem um beijou Disso eu te amo Alô, Jorgete Não me olhou nos olhos ao tomar café Nem caramba mesmo, um segundo Me desvelado No sininho E dizia Entrou no seu carro e ligou o som Ao te ver, ao te ver Eu sei Eu sei que deve estar Só de imaginar e eu Não, 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 não E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Eu sei, eu sei Eu sei que deve estar A mão cheia de pilares Só de imaginar e eu Não, 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 não Não, não Vou te compensar, perdi E se eu quero, peguei, você pode parar Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida, eu sei Eu sei, sei, eu sei E eu, não, não, não Alô, Renato da Rocinha Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida, sem você Nossos mestres do fundo de quintal E o raça negra também Com certeza Vamos relembrar a tajizinha Isso aqui eu gravei lá no Maraca Eu lembro que eu pedi a autorização da nossa raiva e veste pra cantar lá Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar Aqui Até parece que ia adormecer O que era noite amanhecer Cadê aquele nosso amor? Daquela noite de verão? Daquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Você reclama do meu apogeu Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Desabou Desabou Me iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Que não soube amar Você reclama do meu apogeu Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar A desabou Eu já não sei mais Por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Eu te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como um réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Eu te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como um réu O culpado e o ladrão E a veveta tá na marcação Todo mundo erra Todo mundo vai receber Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Só assim eu vivo a pena Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Eu vou me embora Joga, joga fora Joga fora, joga fora Tô senta de sábio Beijo pra você Na velocidade da luz Bom, quem sabe de um cometa Eu vou me mandar Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Todo mundo erra Música bom, quem sabe de um cometa Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar E por isso é que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Por isso é que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Por isso é que eu vou me mandar Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, cervejinho, toco, beijudo, separado Tem casal que se põe tanta foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais e prazer a nossa intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro, na próxima Tem a boca, tem duas partes, essa, tem a boca é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça briga É mentira, é mentira E quando a gente se completa a sua felicidade É verdade, é verdade Quando a malé não dá pra fechar o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria É verdade, é verdade Quando a gente se ilude É mentira, é mentira Quando a gente se completa a sua felicidade É verdade, é verdade Com a malé não dá pra fechar o barco vira É mentira Quando tá junto na alegria É uma diversidade É verdade É verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Para não perdê-la Nossa cama é um corpo de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz Com o teu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como o adolescente eu irei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Voei nos seus braços Voei, voei, voei Voei de prazer no céu caminho Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer mundo Nesse Brasil Te amar, te amar Libera A primeira vez que eu te beijou Voei nos seus braços Me sonhei, voei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar Nesse Brasil Te amar Te amar Te amar Trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá Vão na Bahia de São Salvador Peguei um rachado em seu cancho lá Voltei pro meu rio do meu redentor Pra mim o meu amor que já na vira já Cheio de som da rio do nosso calor Tudo que eu quero é chegar no poder Se não me enxergar Se não me enxergar Que eu quero é chegar no poder Te amar A saudade que tanto senti Sem teu carinho não dá pra ficar Sem teu carinho não dá pra ficar Sem para o nosso senhor do bom fim Trouxe uma vida pra te abençoar Te ver certeza Que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra ficar Vambora, vambora Eu vou Se não me enxergar Eu vou, sempre batir a bambu Se você quiser, vou estar Se você não dá Balança, balança, vai Foi na Bahia de São Salvador, peguei uma cheia de canchela Tem pro meu guinho do meu reventor Pra mim, meu amor, que é na lina já Cheio de saudade Do nosso calor Tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar É matar a saudade que eu tanto senti Se o teu carinho não dá pra ficar Vou preparar o nosso senhor do bom fim Preço uma fita pra te abençoar Tive a certeza que a gente é assim Alô Santiago Sou teu fã Vambora, vambora Eu vou seguir na trilha do amor Quando essa paixão me enganar Deixe o coração me levar Eu vou, sempre batir a bambu Se você quiser, vou estar Se você não dá Eu vou, sempre batir a bambu Eu vou, sempre batir a bambu Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou, sempre batir a bambu Se você quiser, vou estar Se você quiser, vou estar Sem você não dá Sem você não dá Meu mundo tem A cor para te dar Olha meu céu Azul da cor do mar Olha pra mim Te quero mais que tudo O seu mundo tem O que eu mais preciso pra sobreviver Você é o meu paraíso O sorriso mais bonito que já vi É o meu paraíso É a cor E o arco-íris deu pra mim É tudo o que preciso O sonho marizão Me deixou perdido Desde todos os caminhos que segui Pra encontrar contigo E o nosso caso antigo Renascer Sou eu que a cor O nosso caso antigo E o nosso caso antigo Se você quiser, vou estar Faltando do arco-íris O nosso mundo é O nosso mundo tem É muito mais q um No mais q um That baby Eu sou o céu nascido Vambora do meu coração Vambora! Eu posso te ajudar o que Se quiser me passar o que Vambora do meu coração 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 Aceita o teu amor, receba o teu calor, me abraça a dor de mim Se você matou, deixa de dar mais que eu passei Aceita o teu amor, receba o teu amor, me abraça a dor de mim Aceita o teu amor, receba o teu amor, me abraça a dor de mim Tanto tempo a luz acesa, mas sei que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo sendo estrelas, aproveite para vê-las Não piscar o céu desabará Só me gastou uma certeza, é saber que tal princesa, não é mais a doce amada Meu castelo colorido, e o sonho destruído Minha paz desvija de nada Basta saber que a vida fez novos rumos diferentes Mas a vida segue em frente, que era Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume, tão menos semelhante Ou quem sabe outros carinhos, que era Deus que outros carinhos Não me lembram, não me lembram, não me lembram, não me lembram Não me lembram desse serbante Você é o meu segredo, meu prazer Você é o meu segredo, meu prazer Você, sabe, que entrega minha vida Em suas mãos Faz de mim o prisioneiro da paixão Só eu sei como eu preciso de você Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo, meu amor Olha nos meus paris, se você não sentiu Eu nascesse muito assim Quando nos barros estão tendo bem Você vai ser o cargo Olha nos meus paris Se você não ser viver Eu nascesse muito assim Eu tenho mais pazá de ter um bem Você nasceu na quinta Como toda bola é de Belém, a palma de Alcameirã, violão, mas me pegou. Todo cavaquinho é de Azevedo, a voz é Roberto Ribeiro, que é o meu compositor. Vambora, vai! Como toda bola é de Belém, a palma de Alcameirã, violão, mas me pegou. Todo cavaquinho é de Azevedo, a voz é Roberto Ribeiro, que é o meu compositor. Vambora, 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 Vambora. Essa é a nossa escola, bolo думаюilás Cosa, bola, Vambora, 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 Vambora. Cosa, bola, Vambora, 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 Vambora' O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Antes que o tempo apague a nossa história Porque ainda tem a praga começar Quero ouvir você dizer Rapaziada boa lá de Iperaí Só sei Só sei Só sei Se você ficou no suporco Se você ficou no suporco Senta aqui pra gente conversar Pela vida numa só estrada É amor e negócio de fã Nunca mais ouvi falar Nunca mais ouvi a flor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais ouvi a flor Agora começou o pagode Só começa o pagode quando eu te vejo Devanador pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais A meu amor E tive peito de sorrir Tive jeito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade Só tá cortando o cadinho Que é louca por você Ando louco de saudade Que é louca por você Tempo voa Não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É tenta em saudade Até se atreve e voltar atrás A velha frase Um vento leve Um vento leve Quero até breve não Nunca mais Nunca mais ouvi falar Nunca mais ouvi a flor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais ouve a flor Nunca mais ouve a flor Assim que me fizesse Assim que me fizesse um sonhador Devanador pra ter um fim Pra nunca mais Se voltar mais ouvi a flor Se voltar mais ouvi a flor Eu tive peito de sorrir Tive jeito de me abrir Ando louco de saudade Praia que é louca Por você Todo louco de saudade Praia que é louca Por você Explica a dívida Tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É quem sauda Mas quem se atreve Volta lá atrás Ah, velha frase Um vento leve Quero até breve não Nunca mais Nunca mais ouvi falar Amor Nunca mais ouvi falar Amor Nunca mais ouvi falar Amor Seu tempero me deixa bolado É o meu misturado Entender Não se acolha Não se acolha Me vale Me bola Até numa casinha de sapino Comer lindo Bailado de baixo Que essa tua saia Botei Quando o canto da cintura Quando o canto da cintura Eu me juro se lembra O cachetor da minha vida Nem veneno em seu perfume E me faz o seu refém E me faz o seu refém Seu sorriso tem rumo E tem nenhum misturado Tô comendo desse doce Tô comendo em seu amor Nunca imaginei que fosse Pergulhar na tentação Se a boca que me bebe Enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Eu primeiro me deixo a bolada Não misturado Entender Seu dono me mora Me mora Termina o casamento Comer lindo Bailado de baixo Que essa tua saia Botei Quando o canto da cintura Que ele Fazendo tudo Você era de um jogo De jogo Que vida Não estou no bane Acende o som Do batom No funk Do seu balancê Preta cola Comigo Por quê? Tô amando você Preta cola Comigo Por quê? Tô amando você Tô amando você Rebrando a cola Comigo Nessa cidade Todo mundo É toxu Homem, menina Menino, mulher Toda essa gente Na dia, magia Presente na água doce Presente na água salganda E toda a cidade Brilha Brilha Presente na água doce Presente na água salganda E toda a cidade Brilha Seja tenente Ou filho de pescador Força que mora na água doce Força que mora na água Faz exceção de cor Toda a cidade é doce É doce É doce 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 É doce 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 É doce Bora grandão Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu comprei o tempo de 10 Eu não me pedi Mas me pedi a pão Homem, menina Mas o brejo Que gosta de neta Samba do bom Pra dar abração Mas nós que gosta de neta Samba do bom Os dois Os dois Eles gostam dessa Minha nós que gosta de neta Samba do bom Minha nós que gosta de neta Samba do bom O fluir do frio Era azul, branco e gordura Meu cabelo arrepiou Quando lhe dava o botão Liguei o cacete No copo da internet Só pra limpar o visor Foi aí que o bicho pegou Foi aí que o bicho pegou Foi aí que o bicho pegou Era a galera gritando Demorou, demorou Daí tudinho te aborralha Começou, começou Bebendo passava Das três da madrugada Mas foi todo mundo Vagabundo Bebendo a bacalhinha Com a palma da mão Se gosta de neta Qual que é o bicho neto A zona de emissão A gente sabe Quando a barriga Pensei Eu tô bem levada Que senteia Com o bicho Macajinho Primeiro bochecha Com o cordinho Que bateu no sangue Tudo de bom pra comer Um pelotão de irmão Com talento E mais um montão De argumentos A gente não pode perder Fiz a caseira 800 de saia Criança e gestante Não podem beber Vai ter festival De marquinha de praia E é sempre legal Ver o povo bater A palma da mão A palma da mão Sensação Sensação A palma da mão Sensação Sensação A palma da mão A palma da mão Como é gostoso cair no samba Como é gostoso cair no samba Como é gostoso cair no samba Hoje eu vou me acabar Bebendo uma cerveja, bem gelada Dar aquela paquerada Uma loraga pretinha, uma morena, uma gracinha Do design, da bundinha, da bolada Hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Como é gostoso cair no samba Hoje eu vou pagodear Um, dois, três Amor, estou sofrendo Hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Amor está sofrendo, passando pedaços Desconvelhecendo, perdoa meu doce amor E se não voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor E se não voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor E se não voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor E se não voltar que eu vou Se você me trabalha com a gente Segura, dá segura Por favor, amor, eu juro, tudo pode chorar por mim Se você me trabalha com a gente Segura, dá segura Por favor, amor, eu juro, você vai matar a bolinha Tô precisando me acertar Com o meu amor Com o tranista pra aguardar que nem o iô Tanta demanda, tanto papo, tanta onda, tanta pressão, com o macebo Tô tão à toa, tanta saudade sua Querendo voltar pra casa Toma o que eu deixei por nada Faço tudo, tudo, tudo o que preciso for Pra compensar o que você por mim passou Pra ser seu amigo novamente Tira o capa e batei de frente Agora eu vou Aproveita aí Mas voltei pro guio Sempre 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 Não sei A ilusão Vai dar melhor Perdão Sempre Seja Começar Um beijar Na dança Na ilusão É dar melhor Perdão Samba, Dora, Dão Samba, Dora, Dão Samba, Dora, Dão Samba, Dora, Dão Minha música preferida Meu desejo vai Se avião Minha alma fica Deixa em suas mãos Um coração e uma cantiga Cuida bem do amor Do meu perdão e das meninas Deixa o céu no chão Deus por perto Quando se tem paz Tá tudo certo Estrela que ninguém alcança Como essa Pra quem merece E por isso pede Que eu regresse A saudade A saudade é o mesmo que uma prece Depois não vai dizer Que a gente se perdeu Nem me perguntar Como isso aconteceu A gente dava nó Ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior De Samba a São Luís Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor 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 Amor, amor, amor Amor, amor A música da gente tá tocando aí, tá? Amor, posso te chamar de amor Clariô e Belo A nova música de trabalho do Clariô, vambora Amor, posso te chamar de amor, meu amor Posso te chamar de amor, meu amor Posso te chamar de amor Amor Tô tentando esquecer, mas há pouco ainda sente seu gosto Assistindo TV, tudo lembra você Imagina Todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor tá baixando meu rendimento É que o tempo passou E eu vou te dizer como eu penso Amor 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 Fica mais fácil de nós admitir Estava errado e agiu sob o calor Amor 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 Não sei se a gente existe mais Talvez viramos, tanto faz Suas atitudes são banais Estamos vivendo como dois divás Não quero mais viver esse teu jogo Suas atitudes estão fazendo mal pro coração E sei que a gente vai tentar de novo Mas só me diz que não vai ser na contramão Então para com esse drama Sei que ainda me ama A nossa história não acaba aqui, não Seu corpo ainda me chama Meu coração balança Porque tudo que vivemos nada foi em vão Então para com esse drama Sei que ainda me ama A nossa história não acaba aqui, não Seu corpo ainda me chama Meu coração balança Porque tudo que vivemos nada foi em vão Não sei se a gente existe mais Talvez viramos, tanto faz Suas atitudes são banais Estamos vivendo como dois divás Não quero mais viver esse teu jogo Suas atitudes estão fazendo mal pro coração E sei que a gente vai tentar de novo Mas só me diz que não vai ser na contramão Na contramão A nossa história não acaba aqui, não Seu corpo ainda me chama Meu coração balança Porque tudo que vivemos nada foi em vão Então para com esse drama Sei que ainda me ama A nossa história não acaba aqui, não Seu corpo ainda me chama Meu coração balança Porque tudo que vivemos nada foi em vão Então para com esse drama Sei que ainda me ama A nossa história não acaba aqui, não Seu corpo ainda me chama Meu coração balança Porque tudo que vivemos nada foi em vão Não sei se a gente resiste, mas Talvez viramos, tanto faz Tanto faz A palavra mágica A palavra Tenta com a luz acesa Põe aquele perfone Que hoje é sobremesa Escuta o papo Se o negócio é brigar Discutir relação Sabe de patamar Mudar seu coração E aceitar Sua provocação É melhor evitar Pelo sim, pelo não Só pra me enganar Bota o feijão no fogo Vai me enganar Vambora, banda Vai! O coro sempre pode Só pra me enganar Bota o feijão no fogo Viva esse feijão no fogo Viva esse feijão no fogo Eu queria ouvir a nossa fortaleza Vem se Vem se Vem se Então por gentileza A palavra mágica Vem se Vem se Vem se Vem se Põe aquele perfume Hoje é sobremesa Hoje é sobremesa É você É você É você É você A nossa fortaleza Vem se Vem se Vem se Vem se Qualquer ciúme Então por gentileza Vem se 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 Põe aquele perfume Hoje é sobremesa Diretamente de São Paulo Tomas Só pra mim Meu soldado Meu soldado Vem se Meu soldado Vem se Cri rai Cri rai Cri rai Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao Sol Cri rai Cri rai Bate mais apanha e não tem sequer nenhum lençol Que valha Fome de doente! Fome de doente! Oh Pai! Não vai se perder O meu para lá O senhor vai saber O que menos a posição São as력os O que mais than ios Você quer ajudar Fome de doente connais Pra separar os seus Abre o coração Abre o coração Todo de uma criança Corridente Nasce com o poder De querer ser capaz O Brasil vai morrer Todo mundo merece O Brasil vai morrer Diz a força no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar O Brasil vai morrer Um cantinho Um cantinho, uma caminha quente Um pra cada um Um beijinho pra ser Leite pra tomar O Brasil vai morrer Fiz aquele livro grosso e milenar Charles! Quanto a gente sonha Encontrar no lugar de lançar Que falha Quanto a gente sonha Encontrar no lugar de lançar Que falha Rafael! Quanto a gente sonha Encontrar no lugar de lançar Que falha Meu filho Meu filho Meu bebê Jorge! Quanto a gente sonha Encontrar no lugar de lançar Que falha Ele Leonardo! Quanto a gente sonha Encontrar no lugar de lançar Que falha E falha Quanto a gente sonha Encontrar no lugarzinho ao sol Encontrar no lugar de lançar E falha Obrigado Obrigado Algum pedido aí Alguém interlumpre O seu eu já sei Não fala Não fala Pelo amor de Deus Essa música eu fiz há muito tempo Eu tô gostando dela agora Vambora Tenta Reabrir meu coração Com toda humildade Que música? Ah, senti a sensação Estar Tão nitidamente Diferente Por que que eu não percebi antes? Que ninguém no mundo pode condenar Quanto a coisa boa Esse amor trará É que eu demorei a me orientar Que nenhum de nós realmente pensou Simplesmente pôs coisas no lugar Pra valorizar tudo o que já rolou O melhor O melhor é desacelerar Pra não deixar bater de frente Essa é uma questão familiar Ela que me fez gostar dessa música Quando expor a sua decisão Mas eu tô aqui, vamos lá Diz agora se fica ou se vaga Tô deixando essa bomba contigo Mas pra frente a gente se casa Faz duas ou três criancinhas Vou botar uma carne na brasa Pra ser lá nessa nova Vamos lá pra cá Tenta Tenta E abrir meu coração Voltar A sentir a sensação De estar Tão nitidamente Diferente É que eu demorei a me orientar Que nenhum de nós realmente tentou Simplesmente pôs coisas no lugar Pra valorizar tudo que já rolou O melhor Pra não deixar bater de frente Essa é uma questão familiar que exige toda atenção Sei que você vai desagradar Quando estou a sua decisão De deixar o refrão baixinho que eu vou cantar a versão nova Pra dormir de conchinha com ele Diz agora se fica ou se vaza Eu tô velho, não tô fazendo mais essas coisas Mas pra gente a gente se casa E faz duas ou três criancinhas Vou botar uma carne na brasa Pra selar nossa nova vidinha Vamos lá pra casa Pra dormir de conchinha com ele Diz agora se fica ou se vaza Tô deixando essa bomba contigo Faz duas ou três criancinhas Vou botar uma carne na brasa Pra selar nossa nova vidinha Vamos lá pra casa Tenta 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 Quando ninguém tava, eu te amo Eu não te respondi, não Dá o sono Agradecer a presença do meu parceiro Magal Clareou Volta pro lugar Vida de você Vida de você Pra dormir no frio Lembra no altar Seria eterno Que seria eterno Me daria um filho Volta pro lugar Vida de você Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra no altar Que te proteger O nome dessa música é Modo Avião Eu fiz essa música no avião Lembro da aeromoça falando Senhor, coloque o seu celular em Modo Avião Eu tive essa ideia Tinha uma melodia no celular do meu parceiro Peu Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei Lembrando do chuveiro E quando beijei você Eu estou ligado em Modo Avião Porque mais ninguém Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês Sem amor Sem ser amor Sem saída Sem sentir sabor Sem peito perdido Sem calor Sem caminho Sem enxerga a coçar Sem exalera Sem sorriso Sem meu troféu Sem motivo Sem ouvido Sem olhar pro céu Sem caminho Sem voar de mel Sem par Volta pro lugar Volta pro lugar Vem amor Te amo Te amo Pra dormir no frio Pra dormir no frio Nem pra notar Que me prometeu Baixinho Sem sentir sabor Vamos no meio Sem o seu amor Sem carinho Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem caminho Sem enxerga a coçar Sem ar 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 Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem luar de mel Sem par Volta pro lugar Volta pro lugar Vem amor Que sempre foi seu Que me prometeu Fecha de minha tua voz Pra dormir no frio Que me prometeu Sempre me prometeu Que seria eterno Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira? Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai flambar pudim? Pra enfeitar nossa geladeira Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira? Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai flambar pudim? Pra enfeitar nossa geladeira? Ai, ai, ai Se você soubesse Falta que me faz Ai, 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 ai Esquecerei o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai Que uma vez por todas Saberiam o quanto A gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esquecerei o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai E uma vez por todas E uma vez por todas Saberiam o quanto A gente se ama Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois? Reacender a nossa fogueira? Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai flambar pudim? Pra enfeitar nossa geladeira Pra você Cumpri o melhor presente Pra você Decorei o apartamento Só pra ver No seu olhar Felicidade Te dizer Que é contigo Que eu quero envelhecer Troquei Troquei a noite Por um filme No sofá Uma cerveja Por pipoca E guaraná Paixões vazias Por um novo patamar Como é bom te amar Já nem tenho aquelas vaidades loucas Por que você me aceita Como eu sou Pra quem esperava A pessoa certa Finalmente a procura Acabou No primeiro olhar Já vi que era amor No elevador Ao te ver entrar Coração pirou Te amo Sem mais Sem ponto final Interrogação Casa comigo Estou te entregando O meu coração Troquei a noite Por um filme No sofá Uma cerveja Por pipoca E guaraná Paixões vazias Por um novo patamar Por um novo patamar Como é bom te amar Já nem tenho aquelas Já nem tenho aquelas vaidades loucas Por que você me aceita Como eu sou Pra quem esperava A pessoa certa Finalmente a procura Finalmente a procura Acabou No primeiro olhar No primeiro olhar Já vi que era amor No elevador No elevador No te ver entrar Coração pirou Eu te amo Eu te amo Sem mais Sem ponto final Interrogação Casa comigo Estou te entregando O meu coração O meu coração No primeiro olhar No primeiro olhar Já vi que era amor No elevador No elevador No elevador No elevador No elevador Eu te amo No elevador Eu te amo Sem mais Sem ponto final Interrogação Casa comigo Estou te entregando O meu coração O meu coração Meu coração Coração Tô no mesmo lugar Quem deseja caminhar A garoa depois se clarear Tocará na rola Tocará na rola Depois do meiazinha Vai matar, vai matar Cheio de saudade É só de você 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 Virar o estado com esse amor Nossa ruína e sencadeira Tem igual Bota a cor Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Tocará na rola Eu morro Eu morro É ver se fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito na bagunça Pra gente Pra gente Bota a cor Bota a cor na nossa vida De novo De novo De novo Outra cor, outra ferida De novo De novo Simões, seu safado Pra sempre Pra sempre Dá um jeito na bagunça Poma na mão Palma na mão Oi 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 Alô, Flavinha Caliô Caliô Ficou de mal comigo Se voar certo eu falei Batei uma porta e resolvi As coisas que eu tinha pra contar As coisas que eu tinha pra contar E não quer conversar E não quer conversar Tá perdoada? Tá perdoada, entendo, vem Esse meu ciclo de satisfação Só não esquece que eu sou aqui Pra quando você quiser conversar E o amor que eu sinto por você Ninguém no mundo vulnera Vulnera de nada O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Só não esquece que eu sou aqui O amor que eu sinto por você Eu vencer foi em meu abrigo O amor que eu sinto por você Eu acreditei que era certo De peito aberto, eu entendei Só isso que eu pentei Mas grossei tanto Consenso ai tanto Não imaginei Que uma caixa é assim Feita lá, beijos Não sabe o que pode fazer Alguém feliz Eu me perguntei Se eu fui ocupado Porque você mudou Puxa mais e mais Eu preciso saber, me ajuda aí Eu! Se ainda vale a pena Me fala que não é comigo Não é que não é comigo Que não é que eu te perguntei Já foi eu dançar, tudo eu te falei Toda foi eu dançar, tudo eu te falei Que não é que eu te perguntei Pra não enlouquecer Pra não enlouquecer Pra não enlouquecer Pra não enlouquecer Amor! Me fala que não é comigo Vem! Que não é comigo Alô, tiê, alô, tiê, alô, tiê, alô, tiê Aí, tiê! Uma música do Prateado, do Carica Que eu já amava essa canção Ré Maior Assim, 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 ó Vai pra ralhar! E nasce o dia de sol Adorece o nosso amor Que tanto sempre levou Nessa noite que passou A lua me lheu bem mais O quanto demoraz Ganhou o universo E aí, e aí Toda mão que se quis dividir Fez o todo pra mim, mas sim Vamos conseguir Cada felicidade faz O tempo demorar O tempo demorar Bem mais É só olhar no céu e ver Vai clarear Vai clarear Escurecer Vamos nos dar Bonito, senhor Vencer É nossa luz É o que nos faz viver Vai clarear Vai clarear Vai clarear Escurecer Vamos nos dar Sem vencer A nossa luz É o que nos faz viver É o que nos faz viver Tietchan Qual a vontade aqui? Pode ficar à vontade A gente tem horário? Como é que é o negócio? A gente tem horário, mas você pode cantar Se eu parar que não tem horário, eles me matam Só vou transmitir Só vou transmitir Se eu quis ir em seu olhar Só vou transmitir Se eu quiser me beijar Porque sabe lá do meu querer Pra entender o amor Quase parando Quase parando Quase parando Cansou Quase parando Cansou 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 Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão São Paulo Deus Ele tem que se encontrar resposta Como a gente é resposta De que Deus te ajudou Cansou Deus Bocha ela que não tem jeito, que nós somos um par perfeito Deus, é difícil igual que a gente gosta, também que a gente gosta Sentimento de amar de novo, de novo Bocha ela que não tem jeito, que nós somos um par perfeito Eu já chorei, não vou mais chorar, o que eu passei, já não quero passar Deixa eu entender, tô entendendo, acertado O que eu não disse, eu não vou te dizer Que domina, que domina o meu pensamento e me faz ensinar Bonito, 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 bonito Eu não quero, não devo, não posso, Tietchan Ai, 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 alô, Tietchan É você, é a mulher, é você É você, é o meu amor, é o meu amor Pega essa passagem, ai, 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 ai Ela não vale nada Ela é uma gracinha mas não vale nada Ela não vale nada Ela não vale nada Vete e paparaparo Faz o mi bemão Faz o mi bemão A gente sabe toda a força que existe A gente sabe que na porra não é sair da nem Será que é a minha amor 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 Chaves e vencer, será? Me ajuda aí Já pra estudar Cariote, dia 21 de outubro Lá em Salvador, moleque Vai ser maneiro, né? Só família, dia 20 no Cacique de Ramos 20 e 21 aí, vai ser maneiro Bora, é meu aniversário, porra Vou até beber nesse dia Alô, Ingridim Alô, modelo Cadê o modelo? Tá aí? Bagotão Alô, modelo Alô, Faria Alô, modelo Cadê o modelo? Comigo Chegou, chegou Obrigado, gente Clareou, 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 clareou Alô, tio, alô, tio Não pode ser amor Será Não pode ser amor Será Oh! Oh! Pode ser amor Alô, tio Queria agradecer a tua presença aqui Agradecer o carinho O Thier deu um presente pra gente De Natal Dom maior Dom maior Dom maior Tom, 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 tom Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Obrigado, gente Valeu, valeu Palma da mão Palma da mão Oh! Posso te chamar de amor Obrigado, irmão Muito obrigado por tudo, tá? Amor 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 Sensacional, valeu Tia família Bom dia 20 Nós estaremos no Cacique de Ramos Vamos embora, vamos embora Agora a gente do Clareou Lá no Cacique Tia e Clareou Clareou e Tia Dia 21 Estaremos em Salvador Pela primeira vez juntos Em Salvador Quer me dar o banjo? Eu só tenho direito a uma música, né? Só dó do papai Simões Vagabundo Simões Terraia Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol Vambora Bate mais, apanha e não tem sequer nenhum danção Que valha Tem fome de doer O que o cara lá de cima vai saber? Mais amor, mais amor E se decepcionar Muito mais pros meus Muito mais pros meus Muito mais pros meus Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar, pra chegar Pra separar os seres Abre o coração Abre o coração Que Deus tá pra chegar Todo dia uma criança Sorridente O poder de ser Vambora Um cantinho Valeu rapaziada Obrigado pelo carinho Aqui com Deus Até segunda-feira que vem Amanhã estaremos em São Paulo Na Buz Quarta-feira estaremos em São Paulo No Namadá Quinta-feira nós estaremos em São Paulo Um cantinho Uma caminha quente Show livre Um beijinho, abraço e dente Sexta-feira estaremos na comunidade da Chumbada Aqui no Rio No Paiol 08 na Lapa Diz aquele livro grosso e milenar Quanta gente Quanta gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol A comunidade de Guadalupe também na sexta-feira Bate mas apanha e não tem sequer nenhum lençol Que vale é Tem fome de doer No sábado estaremos em São Leopoldo e Guaíba Rio Grande do Sul Mas não quer se perder Porque o cara lá, cara lá Em cima vai saber E se decepcionar Domingo no viaduto de Madureira Eu quero mais pros meus Segunda aqui de novo, compadre Avisa pros ateus Nessa feira a gente tem folga Pra separar os seus Abre o coração Abre o coração Nossa obrigação É escolher a paz Doutor de uma criança sorridente Nasce com o poder de ter e ser capaz Um cantinho Muito obrigado, fiquem com Deus Boa volta pra casa Se beber não dirija Pisa forte no leão e na serpente A sua vida vale muito A sua vida vale muito Fiz aquele livro grosso e milenar Forte consciente Um cantinho, uma caminha quente Um beijinho, abraço e leite pra tomar Leite pra tomar Mais amor Pisa forte no leão e na serpente Fiz aquele livro grosso e milenar Charles Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Meu neguinho Amaro Vitor Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Guardalha Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Meu filho, meu bebê, Jorge Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Ele é o amor em forma de gente, Leonardo Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Abraço Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Deus abençoe Fiquem com Deus Abraço Amor 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 Obrigado.